Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui com mais um vídeo e na oportunidade nós queremos pedir para você se inscrever no canal e dar um joinha. Essa máquina chegou aqui para gente, mas é uma dica, às vezes a pessoa pega essa máquina e talvez pode ter o mesmo problema, então eu estou dando uma dica aqui para ajudar, uma dica mais para ajudar. Essa máquina, o que estava acontecendo com ela? Ela ligava a ventoinha, mas não acendia os leds aqui e nem estava soldando. Então o que acontece? Eu peguei, ela foi em várias oficinas, eles pediram até o cliente para comprar, essa placa. O cliente comprou essa placa novinha. As três pessoas que ele passou falou que era essa placa. Essa placa está novinha. Está vendo? Mas o que aconteceu? Eu abri ela, vim aqui, aonde tinha que dar 24 aqui, aqui tem uma numeração aqui, 24, o 15, o mais 15 e o menos 15. Eu vim aqui no 20 aqui, ó, estava dando 24 aqui, estava dando 20, né? Atenção, estava dando 20. E no menos 15 aqui, ó, estava dando 11. Certo? Aí, eu vim medir, vim seguindo a trilha aqui, vi que chegou nesse capacitor aqui, que é a fonte de 24 volts. Esse capacitor aqui estava com problema. Troquei esse capacitor, a tensão aqui voltou aonde que é, 20, foi para 27, aonde estava dando 11, que era 15, foi para 17, subiu a tensão no normal. A tensão no normal. Então essa plaquinha foi alimentada. Essa plaquinha estava precisando alimentar. Acho que aonde que ela passou, por não estar cedendo esse LED, não sei, estou só deduzindo isso aqui, as pessoas pensaram que era essa plaquinha, condenaram ela, mas não olharam a alimentação. Eles chegaram até a ressoldar aqui, ó. Eu vi que veio aqui, já foi mexido aqui, chegaram a ressoldar esses polos aqui, né? Aí, mas só que as medidas de tensão, por ela estar baixa, eles não notaram que quando a tensão está baixa, se ela é 20, é 24, ela tem que estar nos 27 ou um pouco mais acima de 20, né? Mas estava dando o que? 20, estava a queda muito maior, muito grande. Então trocamos esse capacitor, a máquina voltou a funcionar. Vou ligar aqui para vocês verem, né? Vou ligar aqui. Agora ela está acendendo, está vendo? Ó, acendendo tudo. Ó, está vendo? Agora está normal. O que que acontece? O cliente comprou essa placa aqui, 400 e cacetado. Estou falando comigo, agora 400 e cacetado nessa placa. Ela foi de três técnicos. Eu não estou aqui querendo, ah, eu sou o melhor. Não, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que a pessoa, quando também é para ajudar, você tem que pedir atenção aqui, ó. Às vezes até quem já pegou onde passou essa máquina, está me ouvindo aqui agora, está ouvindo aí agora. Então, você tem que sempre medir essa extensão para você ver essa extensão muito normal. Se ela estiver baixa, ela não vai alimentar essa placa. Ela tem que estar, tá? E se não estiver chegando essa tensão no valor que tem que chegar, o problema é que ele se capacitou aqui, tá? E se for ajuda, você vê que a pessoa fala, mas é só esse capacitor? Não. Não é só esse capacitor. Porque a vez da pessoa troca a peça, pensa, não é só esse capacitor? Não. Porque vai chegar até esse capacitor aqui, você tem que ter entendimento e fazer as medições certinhas. Então, esse vídeo foi mesmo só para dar uma dica aí para o pessoal. Eu agradeço todos vocês. Muito obrigado.